Oi gente, tudo bem? Hoje o conteúdo vai ser um pouquinho diferente. Todo mundo que me segue sabe que eu fiz na minha primeira formação é fonoaudiologia. E essa semana, para pesquisar para um podcast, para uma convidada que eu vou entrevistar, eu pesquisei um pouquinho e eu fiquei pensando, nossa, quanta coisa da minha primeira formação eu não posso aproveitar para ajudar vocês na leitura. Então, eu atuei por seis anos e atuei sempre com criança. O que eu posso ajudar vocês? Então, uma mãe jovem aí, que está grávida, que vai ser mãe ainda, no quinto mês da gravidez é quando a audição da criança está se formando. E se você começar a ler para ela, ela vai criar uma conexão emocional com você, ela vai criar um envolvimento, ela vai começar a perceber a voz do pai, da mãe, porque pode ser a mãe ou o pai que vai contar a historinha para ela, né? E vai ajudar ela nessa formação auditiva. Gente, aproveitem, tá? E o hábito da leitura pode começar aí, porque você vai escolher um momento onde ela está calma, um momento gostoso, um momento que vai trazer uma conexão entre mãe e filho. Estimular o hábito da leitura tem que ser cedo. Quando essa criança nascer, ela também vai, você também vai poder contar as historinhas, mesmo que você ache que ela não entenda, mas ela vai sorrir, ela vai ter aquele momento gostoso com você, que é entre mãe e filho. E além da educação, além da parte educativa que a leitura traz, ela traz uma conexão emocional, né? Você tem aquele momento de conexão com a criança, ela vai ter o conteúdo, ela vai ter a aprendizagem dela motivada e você vai estar dando para ela o hábito da leitura já. Você já vai conseguindo ter aquele momento, aquela hora onde ela já espera aquilo. E isso que é importante no hábito da leitura. A constância, o momento gostoso e aquela história que vai trazer para vocês uma memória afetiva. Isso acontece a partir do quinto mês da gravidez, mas se você quiser começar antes, vai ser também muito bem recebido por ela. Depois que ela crescer e ela estiver já com as leiturinhas, existem clubes, porque você pode não estar sabendo que tipo de livro em cada idade. Os clubes de leitura e de livros, as assinaturas vão te ajudar. Elas vão trazer para cada idade aquele livrinho para aquela criança. Gente, comecem cedo. O hábito de leitura tem que começar na infância. Vai ser muito mais fácil. Eu sei porque hoje eu tenho clubes de leitura para incentivar o hábito de leitura e não é fácil a pessoa adquirir de repente. E na infância tudo fica mais fácil. Tá bom? Fica a dica para vocês. Curte aí, comente e mande para uma mãe que está grávida e que quer já adquirir o hábito de leitura no seu nenê. Tá bom? Beijo! Tchau!